Música Ó Deus, salve o oratório Ó Deus, salve o oratório Onde Deus fez amor, adorado em nós Onde Deus fez amor, adorado em nós Música Ó Deus, salve o oratório Onde moro o calismo E eu te consagrado, adorado em nós E eu te consagrado, adorado em nós De recém nasceu a terra, de recém Nasceu a vara da vara, nasceu a flor Olha, meu Deus, a vara nasceu a flor Olha, meu Deus, a vara nasceu a flor E da flor nasceu a Maria E da flor nasceu a Maria De Maria ao Salvador Oi, meu Deus E Maria ao Salvador Oi, amor Música 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 Viva Santo Reis Viva o Pão Jesus Viva o Pão Jesus Viva o Pão Jesus Jesus Cristo Assim que seja Para assim que seja Viva o Pão Jesus Viva o Pão Jesus Certo Viva o Pão Jesus Obrigado.